Colômbia, é a Colômbia, Colômbia, vai da Colômbia Complexo do Lis, o melhor baile se encontra aqui, seja bem-vindo ao Lis Se sinta aí em casa então vamos curtir Ela combina na escola, chama as amigas pra brotar O baile que tá na moda, hoje eu tô pela Colômbia A tropa passa daquele jeitão, a novinha solteira com a mão no chão Fica de quadro, tô uma safada, vem jogando a bunda na minha cara Vai Vai jogando esse rabão, sarrando nos irmão Bem novinha, senta com jeito, baile da Colômbia, o melhor do Rio de Janeiro Vai jogando esse rabão, sarrando nos irmão Bem novinha, senta com jeito, baile da Colômbia, o melhor do Rio de Janeiro Vai jogando esse rabão, sarrando nos irmão Bem novinha, senta com jeito, baile da Colômbia, o melhor do Rio de Janeiro Complexo do Lis O melhor baile se encontra aqui, seja bem-vindo ao Lis Se sinta aí em casa então vamos curtir Ela combina na escola, chama as amigas pra brotar O baile que tá na moda, hoje eu tô pela Colômbia A tropa passa daquele jeitão, a novinha solteira com a mão no chão Fica de quadro, tô uma safada, vem jogando a bunda na minha cara Vai jogando esse rabão, sarrando nos irmão Bem novinha, senta com jeito, baile da Colômbia, o melhor do Rio de Janeiro Vai jogando esse rabão, sarrando nos irmão Bem novinha, senta com jeito, baile da Colômbia, o melhor do Rio de Janeiro Vai jogando esse rabão, sarrando nos irmão Bem novinha, senta com jeito, baile da Colômbia, o melhor do Rio de Janeiro